Na tarde dessa quinta-feira, esse foi justamente um dos pontos discutidos em mais uma reunião do governo do Estado com esse Comitê Técnico-Científico de Atividades Especiais. E então, o governador Berivaldo Chagas adianta que não vai permitir festas com aglomeração durante o período do Carnaval. Mas a decisão sobre o ponto facultativo ficou para a próxima reunião. Então, qual é a sua opinião? Conta pra nós. Balança, balança aí. A avaliação realizada nos últimos 14 dias mostra uma situação sob controle. Nesse período, houve uma redução no número de casos positivos da doença no Estado e aumento na capital e na Grande Aracaju, que representam 70% dos casos. Também foi registrada uma queda no número de internações em leitos clínicos e de UTI, principalmente na rede pública. Já o número de óbitos preocupa. É um cenário que a gente tem que continuar com todas as medidas, com todas as precauções. A secretaria está em alerta, continua em alerta com relação à taxa de ocupação. Essa taxa vem mantendo uma estabilidade em um percentual que ainda é confortável, mas é um monitoramento diário. A situação em nível nacional ainda é muito grave, né? E como nós estamos dizendo o tempo inteiro, a população precisa ter essa consciência, principalmente porque nós estamos chegando aqui mais perto novamente de uma data que poderá ser feriado. E a conscientização da população é fundamental. Em relação ao carnaval, a decisão de adotar ou não o ponto facultativo será definida em uma nova reunião que será realizada na sexta-feira da semana que vem, dia 29. A gente decidiu esperar mais oito dias para ver como é que se comporta essa curva e a partir daí a gente toma a decisão se teremos o ponto facultativo ou não. Mas ficou decidido o seguinte, não vamos permitir no Estado de Sergipe como um todo que aconteça nenhum evento de cunho carnavalesco. Está proibida a aglomeração, não vamos alterar os números que estão nos decretos. O governo decidiu também que a partir da próxima segunda-feira, dia 25, a administração pública volta a funcionar com 100% dos servidores. Houve ainda uma flexibilização para o número de artistas que se apresentam em bares. A partir de segunda, passa de dois para quatro. O governador também comentou sobre os prefeitos de Itabi e de Moita Bonita que tomaram a vacina contra a Covid-19. Lamentavelmente, tivemos aí uns dois ou três casos. O que é que vai acontecer? Ele vai responder perante a justiça. Repito, lamentável. É só ter um pouquinho mais de paciência e já, já, eu quero incriar, a gente vai ter vacina para todo mundo. O governador, vou dizer assim, ó, é popual. Eu tomei a vacina, mas foi popual, não quis. Agora, é o seguinte, porque mais um pouco e vira palhaçada essa história toda a respeito, daqui a pouco a gente fala sobre fura-fila, mas o governador, na minha opinião, tem razão. A vice Eliane, ela resumiu, é necessária a conscientização. Agora, eu te digo de mim, os hotéis, é isso que a gente tem que ter essa compreensão, a elevação da autoestima, hein, gente? Os hotéis em Aracaju, a maioria são extraordinários. Eu estou com a minha família num hotel aqui o mês todinho. A minha ex-mulher, que eu a trato como minha amiga, tenho o maior respeito, né? Aprendi a ter esse tratamento de respeito absoluto para com a mãe da minha filha. Ela é minha amiga, minha companheira e fiz questão, companheira de vida, né? Não é minha mulher, é minha ex-mulher. Então, dignamente, eu a trato assim, é o melhor para ela. Para minha filha, o melhor. Então, eu a coloco ali no melhor hotel sensacional, dando exemplo extraordinário. Levando em todos os locais de Aracaju, todos exemplares. Bares, restaurantes, todos os lugares desempenhando. Olha, uma atitude maravilhosa. Tem que falar, tem que elogiar, porque criticar é muito fácil. Para criticar, está cheio. Agora, e para elogiar? São locais exemplares em Aracaju. São hotéis exemplares em Aracaju. Agora, o que é mais importante é você ter essa compreensão nesse momento. Precisamos dessa cooperação coletiva. Esse respeito que eu te falo. A partir do momento que nós nos respeitamos, tudo fica muito fácil, inclusive, para mim. Respeito acima de tudo.